A greve da Polícia Civil já dura três meses. Vários serviços foram reduzidos e o resultado disso, muita reclamação e prejuízo. A compra do carro era para ser motivo só de alegria para o Ender. Há mais de um mês, ele tenta transferir o veículo, mas ficou nas tentativas. A dificuldade, segundo ele, é a greve da Polícia Civil. Dei a entrada na documentação dia 28 dos 6, eu tinha um prazo legal de 30 dias para estar entrando com a documentação de transferência do veículo. E até hoje, passados os 72 dias, não tive nenhuma resposta. A espera não é só para situações como a de o Ender. Outros serviços do DETRAN, como o setor de habilitações, estão funcionando com escala reduzida. A greve da Polícia Civil já dura 90 dias. No norte de Minas, houve 100% de adesão das delegacias. Os atendimentos foram reduzidos a 30%, restritos a casos de urgência. O diretor regional do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil diz que quem se sentir prejudicado pode recorrer à justiça. Nós vamos fornecer a ata de greve para comprovar que a nossa greve é uma greve legal, não houve nenhum impedimento com relação à nossa greve. E a pessoa que se sentiu prejudicada pode recorrer, pode ingressar na justiça, reivindicar o seu prejuízo. As negociações com o governo, segundo ele, estão em andamento. Se o governo atender essas nossas reivindicações, pelo menos o máximo delas, a gente retorna aos nossos trabalhos. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil em Belo Horizonte, as propostas reivindicadas foram encaminhadas para a Assembleia Legislativa. Já a assessoria de comunicação da Assembleia informou que o projeto aguarda um parecer favorável de uma comissão para ser votado. Acesse o projeto de comunicação da Polícia Civil em Belo Horizonte,